Meu vídeo de hoje é pra você que já percebeu que não adianta tentar convencer militante de que o político predileto dele não é honesto. E como o Bolsonaro tá no poder, deixa eu dar ênfase ao caso dele e um argumento definitivo pra quem vier te dizer vocês só falam da rachadinha do Flávio, mas não falam dos outros deputados de esquerda que roubaram dez vezes mais. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, daqui a pouco, às 19 horas, eu estarei ao vivo no canal do André Jacobina, link no post fixado. Então vamos direto ao tema. Ontem eu fiquei indignado com as últimas do caso do Flávio Bolsonaro. Ele comprou uma franquia em 2015 e dois meses depois, dois meses depois, ele fez uma retirada de 180 mil de lucro. Lucro de uma loja da Copenhagen. Olha, eu ando estudando bastante franquia porque eu tenho visto muita coisa escabrosa nesse segmento. Outro dia mesmo tinha na capa do UOL uma dessas franquias prometendo um milhão de faturamento anual. Eu cliquei e só por eu clicar aconteceu um fenômeno igual ao do dólar. Na capa do site oficial, o milhão tinha virado até 750 mil. Sim, vender franquia dá dinheiro pra caramba. E se você comprar os direitos de uso de uma marca consolidada no mercado, como é o caso da Copenhagen, não duvido que você consiga resultados. Mas eu procurei na internet quais são os números que a própria Copenhagen usa pra vender suas lojas aos interessados. Eu descobri que você monta uma loja gastando a partir de 400 mil e o retorno acontece entre 18 e 24 meses. Se tudo der certo, se você leva jeito pra coisa, se o seu ponto for bom. Obviamente não existe a possibilidade de uma pessoa lucrar o equivalente a 90 mil por mês no primeiro mês da operação. E no segundo já tirar 180 mil do negócio. Isso não existe. E o mais estranho é que o sócio dele não tirou nada, o que também não existe. E tem as dezenas e dezenas de depósitos em dinheiro, em valores iguais, na conta da loja, sempre em picadinhos pra não cair na receita. E eu poderia fazer um vídeo inteiro aqui questionando como uma aberração dessas passou pela controladoria do shopping e da Copenhagen. Eu peço pra qualquer pessoa que tenha loja em shopping grande que comente aqui. Por favor, me ajuda a entender, porque pra mim isso não existe. Flávio é indefensável. E por ser indefensável, daqui a pouco os bolsonaristas vão partir pro argumento de que votei no pai, não no filho. A maioria ainda não tá fazendo isso porque sabe que um e o outro são parceiros na vida, na família, na política, nas amizades. Sabem que o Queiroz tinha uma filha no gabinete do Jair, depositou dinheiro na conta da Michelle, não cola. Jair é Flávio, Flávio é Jair. Se não fosse assim, todos os esforços do presidente seriam no sentido de ajudar o filho, sim. Mas ajudar a negociar a devolução do dinheiro e a saída da vida pública. Quando o que a gente vê é um prejuízo gigante pro governo dele todo e, em consequência, pro Brasil. Só com os acordos que o Bolsonaro é obrigado a fazer pra impedir o avanço das negociações, a gente vê que ele tá fechado é com o filho. E aí vem a galera governista com, pô, a suposta rachadinha dele é de 1 milhão e 200 ou 300 mil, segundo a Wikipédia. Já a do André Siciliano, do PT, foi de quase 50 milhões. Ele teria roubado 50 vezes mais. Eu também acho um absurdo. André Siciliano, se roubou mesmo, tem que mofar na cadeia. Mas por que eu não tô nem aí pra ele? É aqui que eu quero explicar como a coisa funciona. E eu vou usar como exemplo a Rede Globo. Em cada praça do Brasil tem um cara que apresenta, na mesma Rede Globo, o noticiário local. Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Aqui a afiliada da Globo se chama TV Integração. Eu sei o nome dos apresentadores locais do MGTV Primeira Edição e do MGTV Segunda Edição. Mas eu não tenho a menor ideia de quem apresenta o RJTV. Eu sei que o César Tralha apresenta o SPTV por causa dos memes, umas gafes, umas coisas que acontecem, que aparecem no noticiário, com todo respeito ao profissionalismo dele. Eu não sei quem apresenta em BH, que é a capital do meu estado. E isso acontece com toda a população brasileira que assiste TV, quando se trata de programação local. Então, vamos supor que haja dentro da Globo um enorme escândalo de desfalque no departamento de jornalismo. Se o William Bonner aparecer na lista, mesmo roubando 50 vezes menos que o apresentador do Bom Dia Acre, ou Minas, ou Pará, esse vai ser o grande escândalo. Porque o Brasil sabe quem é. Ele entra nos nossos lares, de norte a sul do país. E não interessaria nem se quando ele roubou ele era um anônimo. Agora não é mais. Flávio Bolsonaro é filho do presidente, foi eleito senador da república para um mandato de 8 anos, só por causa disso. Eu não reconheceria o André Siciliano se eu o visse na rua. E esse milhãozinho do Flávio bate na porta do presidente, que foi eleito dizendo podem me chamar de tudo, mesmo de corrupto, tá ok? Então eu sei que eu já falei sobre esse diferencial aqui antes, de ser filho do presidente da república. Mas acho que o exemplo do William Bonner fica mais fácil de usar, porque não envolve político. Qualquer coisa envolvendo o William Bonner, divórcio, um erro ao vivo, gente usando o CPF do filho dele para pagar auxílio emergencial, é uma notícia muito mais relevante do que as mesmas situações envolvendo, por exemplo, a excelente profissional Emily Virgílio, que você do Rio Grande do Norte conhece muito bem, mas eu tive que procurar na Wikipédia, ela apresenta o RNTV. Outra tecla que eles vão bater é a de que ao expor Flávio eu prejudico o presidente e ajudo o PT, que viveu uma sucessão de escândalos bilionários. Quanto a isso, eu só vou repetir o argumento de sempre. Roubar pouco pode, porque se puder, Houston, temos um problema. Quando a gente procura os números da corrupção durante o petismo no Brasil, são 40 bi da Petrobras, 70 bi do fundo dos funcionários da Caixa. Qual é o número ideal? Roubar 20% do governo anterior? Entendem a palhaçada? A hipocrisia por trás disso? Corrupção é corrupção e pronto. A tolerância zero tem que ser a meta. A gente não tem como dobrar a meta zero, mas tem que ser a meta. Mesmo inatingível. Do contrário, a gente não tem nem ponto de partida para uma discussão positiva, uma discussão construtiva sobre o futuro desse nosso país cada dia mais triste. E é isso. Eu vou entrar ao vivo daqui a pouco. O link está na descrição. Sextou, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, dê seu like ou seu dislike, comente. Estamos no meio de uma pandemia. Se for sair, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.